E aí, pessoal, 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 por aqui a gente chegou, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, eu e o grande construtor Jay, mais conhecido na outra vida, como o João Construtor... Tá me procurando? É, você mesmo, para de girar, hein? Ninja, ninja, ninja. Nós vamos, sabe o quê? O quê? Construir. E você me pergunta o que a gente vai construir. A gente que escolhe! João, fazenda ou casa, fazenda ou casa, fazenda ou casa? Você escolheu o quê? Fazenda! Ah, eu fui escolher! Fazenda, bota água. E aí, velho, o que é isso? O que é isso? Calma, 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 fazenda. Calma, calma, a gente tem que construir. Vamos construir uma fazenda. Ai, meu Deus! Eu tenho poderes! O que você tá fazendo? João, pra fazer uma casa aí, ó. Fazenda, é só pegar aqui, ó. Isso aqui. Planta, João, me ajuda, é só plantar! Tô tão criativo? Tô tão criativo? Óbvio! Ah, é? Tá no survival aqui jogando. Foi mal, ninguém me avisa, velho. Tá, fazenda, fazenda, amor. Fazenda, João, fazenda, fazenda. É só, é só arar a terra. Tô apagando o zelo da minha vida, peraí. Arar a terra, arar a terra. E coloca plantação. Pronto, apaguei o que eu fiz errado. Calma, não é. A gente tem que ajeitar também o que você fez de errado, né? Peraí. Não fiz nada errado, minha querida. Calma, vamos ajeitar, vamos ajeitar. Ajeita. Calma, o tempo tá acabando, o tempo tá acabando. Tem tempo pra fazer uma fazenda. Calma, tem tempo pra fazer uma fazenda. Calma, calma, calma. Tem tempo. Ok, o tema é fazenda, eu e o João vamos fazer agora. João, pronto! Arar a terra, planta, planta, João. Planta aqui. Planta, planta, calma. Planta aqui, João. Pelo amor de Deus, planta! Plantei, plantei! Pronto, perfeito. Acho que a nossa fazenda ficou boa, o que que você acha? Ficou boa, ficou boa, hein? Bom, fizemos a fazenda, depois de muito desespero. Tá ótimo, ó. Ó, ó, árvore ou... Vou fazer uma árvore. Escolher o quê? Cachoeira. Fazer uma cachoeira, então, gente. Boa! Aê! Calma aí, pô, calma aí. Fazer melhor a cachoeira aqui. Aê! Aê, pô, olha aí, ó. Cachoeira, tem uma areia aqui, ó, pra combinar com a cachoeira. Será que eu que eu quebro um mapa fazendo isso aqui? Eu acho que sim. Bom, agora eu acho que a cachoeira... Cachoeira tá bonita, não tá? João, para de quebrar o mapa! Foi mal, o que eu descobri isso aqui? Ó, ó a cachoeira! Cachoeira, água! Boa, boa! Como é que você... Não tem essa marinha? Ah, tem um sim. Todos temos. Olha que lindo, João, que coisa bonita, não é mesmo? Cachoeira maravilhosa. Tá ótimo. Chupa essa, Jazz Ghost. Faz uma dessa aí, não faz. Vamos pra próxima, calma aí. João, golem de ouro ou golem de nether? De ouro, que é mais fácil. Ai, meu Deus, calma que a gente não tem ouro. Vai ter que fazer na mão, João. Eu vou ter que fazer na mão. Fazer um golem de ouro. Aí você tá me atrapalhando, tá ligado? Tô te ajudando a fazer, homem. Tô atrapalhando. Olha aqui, ó, o golem aqui, ó. Tem que fazer a cabeça do golem. Pronto, acabou aqui, ó. Aonde que isso é um golem? Como assim, um golem aqui, ó? Ele pode ser um ciclope, né? É, pode ser um ciclope. Pronto, resolvido. Agora é um golem ciclope, João. Lindo, né? É, não. Ficou maravilhoso. Mano, cara, top 10 construção aqui, mais incrível. Perfeito. Nosso golem tá bonito. Vamos para a próxima construção. Calma, aqui, né? Calma, isso aqui. Tem que eu... Eu cortei um pouco devagar. Ah, não deu tempo. Não deu tempo, né, João? Ó, estátua assustadora ou estátua engraçada? Assustadora, assustadora. E daí tem que terminar pro desenho. Pronto. Aí, 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 ó. Ficou bom? Não. Elogiam? Não, não, curti. Ficou bom pra caramba. Obrigada, né, João? Manda o próximo, manda o próximo. Vamos lá. Galinha assada ou sopa? Terminei. Como assim? Calma. Como assim? Terminou? Assada. É, galinha. Ó, João. Pronto, ali, fiz. Fiz a galinha assada aqui. Meme ou amaldiçoado? Meme ou amaldiçoado, João? Meme, né? O que a gente sabe de meme? O que a gente sabe de meme? Eu não sei nada de meme. Não sabe meme, hein? Meu Deus! Mara! Calma, tu vai pensar no meme. Pera aí. Isso não é um meme? Eu não sei! Tá, calma, calma. Já sei, João! Como é que é a ovelha de cabeça por baixo? Como é que faz ela? De nebone. De nebone. Boa, vambora. Meme, meme, meme. Calma, calma. Vai dar! Tá errado! Tentei fazer o meme da ovelha aqui, mas não deu certo, porque era pra eu fazer de cabeça pra baixo, eu pisei em pé. Apaguei! Ah, não, João. A única construção que eu tinha feito, homem. Eu amei essa borracha. Foi a única que eu tinha feito, demônio. Ó, privado, party place. Privada. Bora. Bora de privado. Deixa eu só voltar aqui com a minha ovelha. Pode fazer a tampa aqui da privada. Faz a tampa da privada. Pronto, a ovelha tá bem. Eu vou construir a privada aqui, tá? Em que tempo que acabou? Vou construir a ovelha ou não? Vou construir. Carado, construa. Cabou, 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 cabou. Sabe aqui, demônio? Cabou, cabou. Aqui, ó. Aqui, perfeito. A privada. Meu irmão, aquele mini segundo entrou muito, hein? É, mas é porque tá dando tempo extra pra gente terminar os projetos que não terminamos. Ah, tá. Eu acho que ficou boa a privada aqui, né? Ficou ótima. Meu irmão, quase que dá, ó. Agora eu vou apagar essa água aqui que tá me dando nervoso. Pera aí. Ah, não! Minha obra de arte! E voltamos! Está tudo refeito agora pra minha privada. É, a Mara fez merda. A gente tava apagando barra pra ele. É, a Mara fez merda. E aí, a gente tem uma escada agora pra poder ir na privada. Tranquilo. Fiz, finalmente! O meme, né? Fiz a ovelha de cabeça pro baixo. Faltou a cabeça, mas botou dois botões aqui, né? É porque tá debaixo da terra a cabeça dela. Tá tudo certo. É, obviamente, obviamente. Se você cavar aqui, vai ter a cabeça. Exatamente. E tá tudo certo. Então vamos para o próximo tema de próxima construção. Floresta ou praia, João? Acho que floresta. Floresta! Ah! Ganhei! Floresta é só botar folhas. Metemos folhas em todos os cantos, João. Olha que floresta linda. Que desenho bom, viu? Olha que floresta. É mesmo, tá com inveja? Olha, fiz até um árvore. Fiz até um árvore aqui, ó. Nossa, que é nossa, que é uma coisa da gente. Olha que lindo. Ai, que lindo. Isso que é uma floresta. Se eu entro aqui, ó... Não quero dormir na floresta. Agora tem já, pode sair. É verdade que tu tá aqui mesmo? Não tô não, tô aqui fora. João, porque é um porco animal na floresta. Bota uma raposa. E o porco morava onde antes? Mencionou a cidade grande? Bota a raposa! Pronto! Agora não pode vir na floresta, não. A raposa tá na floresta. Entra lá dentro agora que você não fica presa. A raposa aqui na floresta, aqui, ó. Pronto, resolvido. Temos a nossa floresta com o nosso animal. Tá lindo. Lá vai, lá vai. 3D abstrato ou pixel art, João? Pixel art? Pixel art. O que? Fazer minha carinha, meu momento. Ai, vamos lá. Vamos fazer essa cara feia? Acho que vou fazer. Bom, a nossa plantação tá dando fruto, entendeu? Tá funcionando, veio o melão aqui. Melhor ainda. Deixa o João fazer a carinha dele, então. A pixel art dele aí. Maravilhosa, né, João? Sim, maravilhosa, falou. Meu irmão, tu quebrou o meu bloco, botou o bloco. Foi. Não tem problema. Não é assim, não? Ah, é pra baixo, né? Um pouco mais pra baixo. Ih, acabou o tempo, João. Não dá pra terminar, não. Vai ficar caolho. Meu Deus, ficou faltando um olho. Caolho, caolho. Oceano ou rio? Ih, é menor, pô. Vamos no rio, vamos no rio. Não emociona não, hein, João. É só fazer aqui, ó. É só fazer aqui, ó. Ó, ó, peraí. Aqui, ó, aqui, ó. Confira em mim. Preenche de água aqui, meu rio, ó. Vai, vai, vai. Vamos fazer o arredor do negócio aqui, ó. Vamos preencher de água o rio. Pronto. Calma, eu apaguei certinho. Isso é um belo do rio, não é? Não, belo do rio. Nascente do Brasil aqui. Tem até um pouco aqui, ó, no meio do caminho. Pronto, perfeito. Tá lindo. Todos amam esse rio aqui, maravilhoso. Tá lindo, tá lindo. Tá belíssimo, João. Temos um rio aqui, tá perfeito. Maravilhou. É francês. Entendi. E vamos para a próxima brilhante construção. Coral ou um templo embaixo d'água. Coral, coral. Morreu, João. Eu acho que ele morreu. Oito. Alô, tá aí? Não tô ouvindo nada. Alô? O que que foi? Não tô ouvindo nada. Você ouviu meu coral? Tá falando comigo, Marão? Tô conseguindo ouvir nada no ouvido aqui. Fiz o coral, velho. Fiz o coral. Por que o meu ouvido tá sangrando? Por que o meu ouvido tá sangrando? Me respeita, João. Pronto, aqui, ó. Coral. Tá lindo, tá bonito, tá cheiroso. Não tá, ó. Pronto, maravilhoso. Olha, eu tenho que pegar até a minha cor aqui. Coral no rio, menino. Olha que lindo. Botou o peixe, né? Botou o amarelo. Não, que não pediu peixe? Eita, tá bem a roncletezinha, viu? Quando pedir peixe, a gente bota peixe. Agora não tem pra quê. Caraca, economiza, economiza esforço. Economiza, economiza. Pronto, tá lindo, tá lindo. Pra próxima. Eu que escolhi agora. Mas foi você que escolheu agora um bocado de baú ou um bocado de craft table? João. Baú! Pronto, lascou. Só mexe o baú, João. Só vai. No rio, no rio, no rio, no rio. Vai botar no rio? No rio, uai. Vou completar o seu olho aqui, que você não tinha. Pronto. Não, não. Complete não. É, pronto. Eu peguei esse olho contra o Capitão Gancho. Será que tá bom de baú? Tá bom. Tá bom? Mas eu vou botar um baú na privada. Menos eu botar um olho de baú aqui. Acabou o tempo. Tá bom. Tá ótimo. É foguete ou um discovador. Foguete, né? Foguete eu vou fazer mesmo. Vou fazer real. Peraí, peraí, peraí. Não, eu nem vou mexer. Por favor, por favor, não mexa. Não mexa, não mexa. É o seguinte, pra fazer o foguete ideal, a gente precisa de espaço e concentração. Não, espaço é pra onde ele vai, tá ligado? Exatamente. A gente precisa de espaço pra mandar ele pro espaço, João. Então ele é mais ou menos assim. E daí a gente faz um pouco de tchum assim, entendeu? E daí a gente faz um assim. É o foguete, homem! O foguete de foguete é esse, velho? É o foguete que eu tô fazendo, tu não. Um negócio ruim. Se eu saber que ele ficar assim, eu não tenho... Silêncio, silêncio. E preenche com um pouco mais disso. A gente precisa de um tchum desse aqui. E aí, esse aqui é o nosso foguete. João, não parou daqui. Não! E aí, astronauta, beleza? Lava, lava! Lava? Não, lava não! Folhas. Lava! Não! Meu Deus, a gente escolhe lá lava ou folhas. Ainda bem que eu botei folhas, gente. Sério, pelo amor de Deus. Folha no meu foguete! Cumprir essa vergonha, cumprir essa vergonha. Tá muito bonito! Tu escapou que não foi lava, isso. Tu escapou que não foi lava. Abra ali o baú do meu olho ali. Tu botou o olho do Endro, irmão. Botei. Ó, casa na árvore ou embaixo da terra? Aqui, aqui. Casa na árvore? Sim. A árvore não é aí, é aí o foguete. A árvore é ali, ó. Vem cá. Mas aqui pode ser uma árvore, não. Não é, é um foguete. Vem cá, vem cá. Fazer a casa, fazer a casa que a gente gosta. Você gosta ou não gosta? Porque é praticidade mesmo. Você não gosta? É praticidade, tá ligado? Já tinha revelado aqui os 10 anos dele de casa de terra, onde ele odiou. Ah, eu gravei contigo, né? Ficado calado, né? Eu acho que a raposa fugiu da floresta. Dessa floresta até eu fugia. Tô tentando botar a porta, diabos. Botei! Obrigado, obrigado. Isso, faz a casa na árvore, a casa na árvore. Ih, a porta tá errada. Vim de maria. Não, não. Tá lindo, tá lindo do jeito que tá. Mamãe ama, mamãe cuida. Pronto, a casa tá bonita. Mas pra ser uma casa tem que ter uma cama. Peraí, peraí, peraí. Porque se não tem cama, não tem casa. Pronto. Craft table também, porque pra ter craft table. E fornalha, que é necessário também, né? Perfeito, João. Fazer uma fogueira aqui pra casa também, porque é interessante ter uma fogueira aqui na casa. Quem falou que é interessante isso? Peraí, só pra ficar na casa. Quem falou? Ela fechou. O João caiu. Mano, fecharam pra mim. Mas você caiu, amigo. Mas você caiu. Casa tá pronta, a casa na árvore perfeita. Até agora tem uma árvore de arte bonita, eu acho, hein? Ah, o velho. Mano, mano, mano. Tá arrancando. Ai, meu Deus. Ele tá dormindo na floresta, João. Ele é louco? A gente tem que dar um nome pra ele. Olha, o ouro. Diamante ou ouro? Diamante! Vamos encher de diamante. Eu tô com sua luz, você não acredita num bagulho desse? É, Mara, ouro ganhou, tá? Ah, não? Sério? Foi, Mara. Infelizmente, aqui a votação foi muito rápida. Então será diamante, gente. Vamos encher de diamante. Ouro. Ouro ganhou nessa merda. Vamos encher de ouro em todo canto, tá? Eu achei injusto, tá? Era pra ser diamante. Era pra ser, mas o jogo foi muito rápido, né? Vou mudar seu olho. Ah, não deu tempo. Cidade anciã ou Atlântida? Ele fez Atlântida. Com os tec no rio? João, é só fazer assim, ó. Pra ser Atlântida. Aqui, ó. Aqui, ó. Na água, né? Pronto. Acabou a Atlântida. Atlântida, gente. Aqui está a cidade perdida de Atlântida. Eu vou acabando o vídeo. Eu tô com solução. Eu vou acabando. Não vou deixando o vídeo por aqui. Não, o vídeo começou a ficar legal agora, né? Eu espero que vocês tenham gostado das construções. Observem todas elas. Contemplem todas elas, lindas, maravilhosas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aí embaixo, que é muito bom o canal. O canal Jotinha estará aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Deixa o seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, zão.